Tava sonhando uma camada Mas te falo pelos amigos e te falo pela família Pensando que era verdade Pensando que era verdade Já me queria levantar Mas era coisa do passado Coisa mas também é lembrar E não prometas nessa heroína Pensando que tens filhos e na tua vida E não prometas nessa heroína Pensando que tens filhos e na tua vida Mas a culpa são das mulheres Mas a culpa são das mulheres O cara que é tão leve é mais Mas o mais bem aí elas vendem É mais dinheiro ou elas querem Ei não prometas nessa heroína Pensando que tens filhos e na tua vida Ai não prometas nessa heroína Pensando que tens filhos e na tua vida Ai, não prometas nessa heroína Pensa nos teus filhos e na tua vida Ai, não prometas nessa heroína Pensa nos teus filhos e na tua vida